Alô você! O negócio agora tá começando a ficar sério, né? Vamos começar agora com as modalidades de licitação. Pessoal, nós temos várias modalidades de licitação que a gente vai trabalhar agora. Nós temos, na verdade, sete modalidades de licitação. Dentro das modalidades, nós temos cinco que são trabalhadas dentro da Lei 8.666 de 93, que é a Lei Geral de Licitação, a Lei Nacional. Nós temos o pregão que foi inserido pela Lei 10.250. Você vai ver que o pregão sempre trabalha na modalidade da situação menor preço. E a gente vai ver a consulta, que é específica para as agências reguladoras. Esses dois aqui estão fora da Lei 8.666 de 93. Mas, se você reparar, os editais não pedem a Lei 8.666. Os editais pedem normas gerais acerca da licitação. Princípios, modalidades, dispensa e inexigibilidade. É o que a gente vai trabalhar agora. Pessoal, olha só. A Lei de Licitação, as pessoas, elas têm muita dificuldade de acertar a questão e a maioria fala assim, Evandro, eu vou chutar. Você não precisa chutar, meu filho. Você precisa ler o que eu vou trazer para você. Eu digo para você aqui, você que está me ouvindo em casa, o meu material é suficiente para você acertar todas as questões. Porque o que é texto de lei, eu trago dentro do material. O que é entendimento, eu trago também. O que eu tenho que explicar, eu trago. Então, você tem um apoio da minha aula, mais um PDF. Então, você tem que debulhar o PDF. Tem parte lá que eu vou falar, meu filho, isso aqui é texto de lei, você tem que gravar. E eu vou reforçar isso e mostrar nas questões depois, mostrando como você tem que acertar. Tranquilo? O que eu vou fazer agora é explicar uma por uma e dar esqueminhas para que você possa acertar dentro das questões. Beleza? Eu vou encurtar o seu caminho para a sua aprovação aqui. Vamos lá. Então, eu tenho as modalidades. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão e consulta. Cada uma tem todas as suas especificidades e cada uma vale de uma coisa. Vamos começar agora com a concorrência. Pessoal, a concorrência, o que é a concorrência? A concorrência, ela é considerada aquela mais complexa, é a maior licitação, é a maior modalidade. Ou seja, ela serve para tudo, praticamente. Porque quem pode mais, pode menos. Quem não pode menos, é que não pode mais. Ela possui fase preliminar, ela é chamada mais complexa de todas as licitações, ou seja, de modalidade, ela é maior. Ela admite qualquer valor. Então, ela vem de um valor mínimo a um valor máximo, a um valor maior. Ela é a mais competitiva entre os licitantes. E ela é aquela que trabalha com maiores valores, ou seja, os valores mais altos de licitação. É por esse motivo que é obrigatório para imóveis. Meu povo, qualquer tipo de alienação de imóvel, sempre tem que ser feito. Venda, alienação, tem que ser feito sempre na modalidade de concorrência. Independentemente do valor do imóvel. Aqui, independe do valor. Falou em bem imóvel, modalidade de concorrência. Qualquer um que use direito real de uso, os direitos real de uso estão lá no artigo 17. Você, em algumas situações que tiver que ser feito a modalidade, você vai usar a concorrência. Tranquilo? Salvo quando houver dispensa, que eu vou falar lá na frente. Para licitações internacionais, para concessão de serviço público, lembrando que aqui a concessão é proibido para concessão e permissão, tanto a dispensa quanto a inexigibilidade. Isso aqui é, ou seja, o artigo 24 e o artigo 25, são proibidos no caso de concessão de serviços públicos e também de permissão. E para utilizar as parcerias público-privadas, também você usa a modalidade concorrência. Evandro, como eu vou acertar esse tipo de questão na prova? Você vai acertar com dados objetivos. Bem, eu dei aqui para você todos os esqueminhas que a gente tem que trabalhar a modalidade concorrência. Eu vou chamar agora o texto da lei aí, para você dar uma olhada no artigo 22, o que ele fala da concorrência, e eu vou dizer como você tem que colocar na prova. Acompanha comigo aí na tela. Ou seja, você pode chamar qualquer pessoa, mas o objeto obrigatório, nós temos objetos obrigatórios e facultativos, né meu povo? O objeto obrigatório na lei é imóvel, direito real de uso, licitação internacional, concessão de serviço e parceria público-privada, independente do valor. Agora, a concorrência serve também para fazer qualquer outro tipo de licitação, mas obrigatoriamente para esses aqui, tranquilo? Demos aí todo o esquema da concorrência. Você vai ver que no final eu começo a fazer a diferença entre concorrência, tomada de preço, concurso, convite, porque na verdade a questão faz isso com você. Ela vai chegar e vai falar, é correto afirmar que utilizamos a tomada de preço para alienação e concessão de bens, o que? Imóveis, errado. Utilizamos a modalidade convite para o uso de direito real, errado. Utilizamos a modalidade concurso para licitações internacionais, você vai dizer que está errado. Ela só confunde uma modalidade com a outra e a sua competência objetiva, tranquilo? Então vamos passar aí agora para a próxima modalidade. Vamos trabalhar agora a tomada de preço. Pessoal, mesmo esquema. Você vai ver como é que eu vou evoluindo e a gente vai começar a ver a especificidade de cada um, ou seja, a diferença de cada um. No final eu vou jogar um esquemão no quadro para a gente não confundir em questão, tranquilo? Então vamos trabalhar primeiro aí a tomada de preço. Olha, tomada de preço, o que cai na prova? Bom, primeira coisa, para seguir nessa modalidade tem que ser interessados devidamente cadastrados, porque você vai ver que tem algumas que o cara pode ser cadastrado ou não para participar da modalidade. Nessa daqui obrigatoriamente tem que ser cadastrado. E não basta ser cadastrado, ele tem que estar cadastrado até o terceiro dia anterior ao recebimento da proposta. Esse aqui é sempre foco de questões. Falam dois dias antes, quatro dias antes, um dia antes, é três dias e devidamente cadastrados. E os valores da tomada de preço são sempre intermediários. Eu tenho que ser objetivo com você, eu posso te enganar, te contar um monte de história e você errar na prova, eu posso ser objetivo. O que eles cobram é o seguinte, eles dão as características de uma modalidade e cobram da outra. Eles chegam e falam lá, dentre as situações abaixo, qual modalidade tem os seguintes requisitos? Tem que ter interessados devidamente cadastrados até os terceiros dias anteriores ao recebimento da proposta e são válidos para contratações intermediárias. A, convite. B, consulta. C, tomada de preço. D, concorrência. E, pregão. Você vai direto na tomada de preço. É isso que ele trabalha. Para isso, vamos trabalhar agora, vamos dar uma olhada no texto de lei aí. Acompanha comigo também o texto de lei para você já marcar o que é importante. Acompanha comigo na tela. Tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observado a necessidade de qualificação. Então, pessoal, o que a gente está trabalhando com vocês são as especificidades de cada um. Tranquilo? Agora vai afunilando. Vamos trabalhar agora a modalidade convite e a modalidade concurso. A gente vai ver o que é o convite agora e agora a gente vai inverter. A gente vai acompanhar direto na tela aí o texto do convite e depois a gente vai dar especificidade. Convite a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente a seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados no correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas a apresentação das propostas. Meu povo, olha só. Vamos dar o que é importante aí e o que cai no concurso. Convite, ele sempre trabalha no ramo pertinente ao objeto da licitação. São cadastrados ou não. Aqui tem uma diferença que as bancas examinadoras adoram trabalhar. Porque não confundir com a tomada de preço. A tomada de preço, obrigatoriamente, o cara tem que estar cadastrado para participar. Já no convite, pode ser cadastrados ou não. O convite tem que ser, no mínimo, de 3 licitantes. Não pode ser menos de 3 para a modalidade de convite. E as contratações são aquelas de menor valor. Tranquilo? O que acontece aqui é que a administração faz o convite e manda para a pessoa, e a pessoa só participa daquele processo licitatório, os que sejam efetivamente convidados pela administração pública. Todos os caráteres aqui são objetivos, tá, meu povo? A gente tem agora a modalidade de concurso. A modalidade de concurso, você tem que tomar cuidado para não confundir ela com o artigo 25, que a gente vai ver que é a inexigibilidade de licitação. Porque lá também trabalha o caráter técnico, científico e artístico, onde não deve ser feita licitação pela falta de viabilidade de competição. Só que tem que tomar cuidado. Lá, existe uma coisa muito importante, que é a natureza singular do objeto. Ou seja, não tem como competir, aquele objeto é único. Dá um exemplo, Evandro. Imagina que o cara queira fazer a pintura de um teto de uma catedral, e que só exista uma pessoa no mundo que consiga fazer aquilo. Amigo, é trabalho técnico-científico e artístico, mas é de natureza singular. Então, você não faz a licitação na modalidade de concurso. Você vai para onde? Para a inexigibilidade, que é o artigo 25. Aqui, o concurso trabalha natureza técnica, científico e artística. O edital tem que ser publicado, no mínimo, 45 dias antes do processo. O que interessa é a natureza do objeto, não o valor do contrato. Ou seja, o objeto tem que ter natureza técnico-científico e artístico. O valor pouco importa. É a natureza artística, científica ou técnica que vai contar aqui. A comissão é especial. É uma comissão que pode ser constituída por servidor ou não, de pessoas de entendimento da matéria e de reputação ilibada. Ou seja, é uma comissão especial para essa finalidade. Tranquilo? Então, batemos aí o convite, batemos a modalidade concurso, sem muito problema, trabalhando essas duas na prova. Você vai ver que em questões é fácil de acertar esse tipo de matéria, correto? O leilão, ele está previsto em dois lugares. No artigo 22, 5º e no 53. Todos os dois eu trouxe, coloquei no material para a gente poder acompanhar, para poder não dar problema na hora das questões. Eu digo para você que os editais não trazem os artigos. Os editais trazem os tópicos, por exemplo. Eu digo para você que você tem que estudar do 1 ou 25 dentro do edital. Mas, por vezes, você pega um dado específico, igual o leilão, uma modalidade, que ele está previsto em outros artigos também. Então, eu trago e já coloco ele no material, para encurtar o seu trabalho. Tranquilo? Senão, nem na lei você consegue se achar. Então, de cara, vamos começar aí a ver o texto do artigo 22, parágrafo 5º na tua tela. Acompanha comigo aí. Leilão é modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para a venda de bens móveis inservíveis para a administração, ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis previstos no artigo 19. É quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Esse esqueminha aí está dentro do texto de lei, não tem muito o que falar, tá, meu povo? Ele serve para quaisquer interessados, para a venda de maior lance, sempre igual ou superior ao valor da avaliação. Não pode ser qualquer valor, tem que ser igual, tem um valor mínimo de lance. Ele serve para bens inservíveis para a administração, móveis inservíveis para a administração, produtos apreendidos e legalmente penhorados, para bens imóveis da administração pública. Isso aí está lá no artigo 19.3. Só que, pessoal, olha só, você só pode usar o leilão se ele tiver até um limite de 650 mil reais. Acima desse valor de 650 mil, você não pode mais usar o leilão. Mesmo que tenha esse critério aqui, sejam bens da administração pública, na situação que está previsto no artigo 19. Acima de 650 mil, obrigatoriamente, você tem que usar qual modalidade? Modalidade concorrência. Lembrando que a concorrência é sempre para bens imóveis, se for compras ou alienações, independente do valor que esteja feito. Agora, vocês sabem que se for leilão e num valor até 650 mil, quer dizer, leilão é para a venda do imóvel, e o imóvel estiver na situação do artigo 19.3 que eu coloquei aí, aí você pode usar, mas a gente tem esses limites de parâmetro, correto? Então, matamos aí a modalidade de leilão, ela não é complicada, é uma modalidade fácil de você trabalhar, tranquilo? Vamos agora partir para as últimas duas modalidades de licitação. Então, modalidade pregão. Olha só, primeira coisa, vamos corrigir aí, no quadro aí eu botei 10.250, mas na verdade é 10.520 de 2002. Deixa eu invertir os números aí. Vamos lá, pessoal, modalidade pregão. É tratado na lei 10.520 de 2002. Ela funciona para qualquer valor, é modalidade pouco complexa, serve para qualquer valor, ela vale com lances verbais, aqui não conta o vulto do contrato, ou seja, o tamanho do contrato. Ela, o que vai contar aqui, é que os bens devem ser comuns, simples ou rotineiros. Ou seja, bens comuns, simples ou rotineiros nunca vão ultrapassar um valor muito grande. Você coloca aí papel higiênico, caneta, lápis, borracha, aquela coisa do uso diário, corriqueiro, tá? O pregão é sempre na modalidade menor preço. Vocês ouvem muito falar em pregão eletrônico, né? Então, ele não está dentro da 8.666 de 93, ele está fora, ele está nessa lei aqui, a lei 10.250, mas ele completa a sexta modalidade de licitação. A lei 10.520 de 2002, ele completa aí a sexta modalidade de licitação. Ô pessoal, o mais importante em saber aqui é diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, cuidado que em questões eles costumam inverter, eles falam que não vale lance verbal, e na verdade vale lance verbal. Ele coloca que pode ser dado de outra modalidade que não menor preço, errado, sempre é no menor preço. Porque eles não olham muito a qualidade do produto. Por quê? Porque na verdade os bens são comuns, simples e rotineiros. Tanto faz um papel higiênico na marca A, quanto um papel higiênico na marca B, ele vai conseguir suprir a necessidade da administração pública. É uma coisa que tem que ser mais rápida, ela é pouco complexa, ela é mais dinâmica, mais rápida, correto? E o pregão, ele é tratado dentro da lei de licitação, e ele é tratado também pela Constituição Federal de 88. Então mesmo ele não estando especificamente as regras dele dentro da 8.666, ele conta sim com uma sexta modalidade de licitação por força do texto constitucional, correto? Então olha só, vamos pegar agora e vamos trabalhar aqui a consulta. Pessoal, a consulta, ela está fora da lei 8.666 também. Só que ela é uma modalidade não muito cobrada. A única coisa que você tem que saber no nosso curso para levar para a sua prova é que ela é específica para as modalidades das agências reguladoras. A agência reguladora, independente do que ela vai fazer, ela não pode usar as outras modalidades, ela só usa a consulta. É uma lei específica para trabalhar esse tipo de situação. Aqui é ANAC, ANATEL, qualquer tipo de agência reguladora, que na verdade no governo federal elas são tratadas, elas são constituídas como autarquias em regime especial, vai usar a modalidade consulta. Vocês acompanham comigo agora que o que eu vou fazer? Eu dei as especificidades de cada uma no quadro para você, eu disse com que cada uma delas trabalha, umas tem que ser cadastradas ou não, eu dei prazos, eu dei maiores valores, valores intermediários, menores valores, e isso meio que embola na tua cabeça na hora de fazer questão de concurso. Então eu montei um quadro específico das diferenças de uma para a outra e chamei o quadro para resolução de questão. Ou seja, esse quadro você vai carregar com você na hora de você fazer a questão até você acostumar. Depois acabou, você chega no dia da prova e não tem mais problema. Acompanha comigo aí na tela o quadro que eu montei pra você. Eu coloquei do lado aí pra vocês, na primeira linha, eu botei modalidades, os valores relativo ao artigo 22 e relativo valor ao artigo 23, número de licitantes, participação com o artigo 22, o objeto e a forma de divulgação com o artigo 21. Acompanha comigo aí na primeira coluna, eu tenho a modalidade concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. O que eu estou fazendo nesse quadro que você está observando na tela é simplesmente eu estou fazendo a diferença de um para o outro. O valor, a concorrência, grandes valores, tomada de preço, valores intermediários, convite, valores pequenos, concurso não interessa o valor e leilão também não interessa o valor. Número de licitantes, é independente em todas elas. A única que tem especificidade é o convite, que tem que ser pelo menos 3 licitantes. Participação, a concorrência, concurso e leilão não tem restrição. A tomada de preço e o convite que você tem que fazer diferenciar um do outro. Ou seja, a tomada de preço é cadastrados ou que atendam todos os requisitos até o terceiro dia antes do recebimento da proposta. Convite a cadastrados ou não. Por isso que a banca sempre faz a diferença entre tomada de preço e convite. Cuidado! Tomada de preço obrigatoriamente cadastrados, convite cadastrados ou não. No convite são cadastrados ou não, o edital estende-se aos demais cadastrados. Quando eles se manifestarem antes de 24 horas do recebimento da proposta, o interesse que eles têm em participar. Objeto, na concorrência, tomada de preço e convite não tem restrição. Já no concurso e leilão tem restrição. Olha aí, trabalho técnico, científico, artístico para o concurso, lembrando que não pode ser de natureza singular. Se for de natureza singular, não tem licitação, porque vai lá para o artigo 25, que é inexigibilidade. O leilão é alienação de bens inservíveis, produtos apreendidos ou bens imóveis. Na última coluna eu botei forma de divulgação. Divulgação. Aí tem a diferença bem especificada de um para outro, que a gente já trabalhou também no quadro anterior. Mas vamos dar mais uma olhada. Na concorrência. É edital publicado 30 dias de antecedência em relação ao recebimento das propostas. Vê artigo 21, parágrafo 2º, B, que aí a concorrência pode ser de 45 dias. No quadro anterior eu falei que poderia ser de 45 ou 30 dias. Tomada de preço. Edital publicado com 15 dias de antecedência. Convite. A forma de divulgação é através da carta convite, remetida aos interessados, com 5 dias de antecedência fixada no mural. Lembrando que tem que ser um mínimo de 3 licitantes. Concurso. Edital publicado com 45 dias de antecedência. E leilão edital com ênfase na localidade em que se realizará o leilão especificado. Então estamos aí com as diferenças entre um e o outro. E vamos tentar não confundir. Você que está me acompanhando aqui, para que eu fiz esse quadro? Eu fiz esse quadro especificamente porque, na verdade, o que as questões cobram de você é a diferença entre concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão e consulta. Olha só, concorrência, vale para bens imóveis de maior valor. Tomada de preço, valores intermediários e obrigatoriamente cadastrados. Convite. O cara pode ser cadastrado ou não, tem que ser no mínimo de 3 licitantes. Aí você tem a modalidade leilão, que é aquela de venda, que pode ser para bens imóveis também, mas você tem que tomar cuidado que é exceção da exceção, porque falou em bens imóveis é concorrência. Mas até o limite de R$ 650 mil pode ser o quê? Leilão porque está na venda. Qualquer outro tipo de situação de bem imóvel é concorrência. Pregão, vale para qualquer lance, vale para qualquer valor, você usa lances verbais nele, não conta o vulto do contrato. O que conta aqui é se os bens são comuns, se os bens são rotineiros. Consulta, vale para as agências reguladoras e no material em PDF eu botei um suporte de tudo. O que eu fiz para você? Eu botei um suporte no material que você está acompanhando aí. Tudo que eu estou falando está acompanhadinho no material, você consegue assistir minha aula e acompanhar fazendo só as anotações pertinentes. Dois, você consegue fazer a diferença de um para o outro, então a gente não tem problema. E o terceiro mecanismo que você vai ter é na hora da elaboração das questões, que isso aí é de suma importância. Tranquilo? Então nessa situação terminamos o quê aí? Terminamos as modalidades de licitação. Vamos trabalhar agora obrigação da licitação e os casos de exceção. Na verdade, os casos de obrigação a gente trabalhou, né? A gente já sabe quem é obrigado a licitar. Quem é obrigado a licitar? Toda administração pública direta e indireta. Ou seja, União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Aqui, vou colocar só a inicial. União, Estados, DF e Municípios, as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública, suas subsidiárias e as empresas controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Todo mundo é obrigado a licitar. A gente tem caso de exceção. Por exemplo, o caso da sociedade economianista Petrobras, que segundo o STF, somente a Petrobras. Ela está desobrigada a licitar, está obrigada a passar por um processo licitatório simplificado. Isso a gente já viu. Agora a gente vai ver os casos de exceção. Ou seja, os casos aonde há licitação dispensável e licitação dispensada. Licitação dispensa de licitação, ela se divide de duas formas. Em licitação dispensada e licitação dispensável. Qual é a diferença? A dispensada é lá no artigo 17 da lei. São situações em que a administração, mesmo querendo, não pode fazer licitação por força de lei. Lá, a própria lei diz que não há licitação naqueles casos lá. Na licitação dispensável é o artigo 24. Esse artigo 24 e esse 25 são os mais importantes para a nossa matéria. Aqui é critério de discricionariedade da administração. Ela pode ou não fazer licitação se tiver dentro dos incisos do artigo 24. A licitação dispensável, ela também pode ser licitação deserta ou fracassada. Vou fazer essa diferença para vocês. Licitação deserta, esse nome, é quando abre a licitação, a carta convite ou você abre lá o edital e não aparece nenhum interessado. Isso é licitação deserta. Essa situação aqui é situação específica de licitação dispensável. Está lá no inciso 5. A licitação fracassada, ela tem artigo próprio. Na verdade, ela não é dispensável. Aí ela tem as regras. Aqui aparece interessados, mas não há selecionados. Em razão de quê? De inabilitação ou desclassificação. Inabilitação técnica ou de alguma documentação apresentada. Ou desclassificação por fuga do instrumento convocatório. Tranquilo? Eu fiz a diferença, depois a gente trabalha especificamente. E eu tenho aqui, por fim, a inexigibilidade de licitação. É quando a inviabilidade de competição aqui não pode confundir com a modalidade concurso. Porque aqui também a gente trabalha o caráter técnico, científico e artístico da situação. Mas você vai ver mais à frente, que eu vou explicar, que aqui não basta ter o caráter técnico. Aqui, obrigatoriamente, o serviço tem que ser de natureza singular. Ou seja, não pode ter viabilidade de competição. Não tem que ser algo único. Isso a gente vai trabalhar agora. Então, o que a gente vai fazer agora com você? Eu vou trabalhar o artigo 24 e vou trabalhar o artigo 25 e vou ensinar como você deve fazer as questões. Agora, meu povo, uma coisa é fato. Não tem aonde correr. Você vai ter que obrigatoriamente ler o 24 e o 25. Mas calma, eu vou trazer pra você um esquema didático muito bom e, de qualquer forma, o material, o PDF, ele tá em cima da lei, tá atualizado e ele vai ajudar você a responder qualquer questão, tá? Vamos aí pro artigo 24 e pro artigo 25. Pessoal, eu dei todos os esquemas pra vocês, mas tem coisa que eu não consigo alcançar você. Você só pode alcançar estudando. Eu posso chegar aqui e começar a ler texto de lei pra você e ficar monótono na aula e atrapalhar você, mas não é isso que eu vou fazer. Eu preciso contar a verdade. A verdade é, são 31 incisos dentro do artigo 24 de licitação dispensável, ou seja, é aquele que é tratado com o critério de discricionariedade. É onde a administração pode ou não fazer a licitação. Aqui, não tem jeito. Você tem que ler os artigos e fazer bastante questão, que a gente vai fazer na sequência, pra treinar você. O que que acontece? Isso aqui é o tipo de questão texto de lei. Tanto licitação dispensável, quanto inexigibilidade. Tranquilo? Você vai ter que se saturar de ler esse tipo de questão. Olha, a FCC, nesse ponto, eu classifiquei as questões da FCC como sendo questões covardes. Levando por que que ela é covarde. Por exemplo, ela coloca, podemos afirmar que são situações de licitação dispensável. Aí você já sabe que é o rol do 24. Aí ela coloca lá, questão A, questão B, C e D. Aí ela coloca. Na D, ela coloca uma situação de inexigibilidade. Ela vai lá, trabalho artístico, de natureza singular, tal, 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 tal. Que a gente vai ver o que que é aquilo ali. No C, ela coloca. E no B, coloca situações que não existem na lei. Ela inventa alguma situação. E no A, ela coloca a situação certa. Para, horti, fruti, grangeiros, tal. E aí ela vai e fala o texto da lei. Ou seja, você tem que conhecer o texto da lei para saber que é A. Para saber que é B e a C não tem nada a ver. E para saber que é D é o que é? Indexigibilidade. Para isso, eu tenho um macete para encurtar vocês. A inexigibilidade, ela é aquela onde há inviabilidade de competição. É, puro bem, possuir natureza singular, natureza única. Ela é mais fácil de gravar esse artigo. Na verdade, é o artigo 25. É mais fácil de gravar o artigo 25. Por quê? Porque só existe três incisos. Para isso, eu vou jogar os três incisos agora na tela. Vou explicar para vocês. A gente vai fazer um esquema para acertar a questão. Tranquilo? Acompanha comigo aí na tela os três incisos do artigo 25. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial. 1. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresas ou representantes comercial exclusivo. Vedada a preferência de marca, devendo a comprovação e exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local, em que se realizará a licitação ou a obra ou serviço pelo sindicato. Federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissional ou empresa de notória especialização, vedado a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Eu tenho dois detalhes para você. Primeiro, viu que é fácil gravar isso aqui. É só os três. Segundo, não pode ter inexigibilidade de jeito nenhum para contratos de publicidade. Contratos de publicidade, até para resguardar a situação do governo, que quando tem um problema de eleição, você não vai usar. Publicidade é obrigatório à licitação. Não tem como deixar de fazer. Primeira coisa. Segunda coisa. A inexigibilidade, ela é um rol exemplificativo. O que quer dizer que ser rol exemplificativo? Quer dizer que existe um, dois e o três, mas no caso concreto a administração pode criar outras situações que tenham inviabilidade de competição e que possuem bem de natureza singular. Rol exemplificativo. Existem os três na lei, mas pode ser criado outro pela administração. Já a licitação dispensável é um rol taxativo ou exaustivo. O que quer dizer rol taxativo? É obrigatoriamente, é o que está aqui dentro, tá? Não pode ser outro a não ser o rol do 31 aqui. Então, pessoal, o que você vai fazer em casa? Você vai ter esse material em PDF meu, que está bom, está completo. O material em PDF você não precisa pegar a lei, você não precisa fazer mais nada. Lê-lo em cima do PDF, você vai acertar qualquer questão. Isso você vai testar nas próprias questões da FCC, da SESP-UNB, da ESAF. Você vai pegar e você vai ver que as questões estão lá. Toma cuidado com questões extras que você baixar que não esteja dentro do meu conteúdo. Por exemplo, as questões que eu trago para você são questões que estão dentro de princípios, modalidades, inexigibilidade e dispensa. Tá? É claro que você pegar algum tipo de questão e não conseguir resolver, porque está fora desse conteúdo. Está pedindo tipos de licitação, está pedindo contratos administrativos, pedindo os crimes da lei 8.666. Isso está tudo fora do edital. Se você tentar fazer questão fora do edital, naturalmente você vai errar. Então, não reclamem. Então, para isso, eu vou trazer uma quantidade boa de questões para vocês, para que a gente consiga treinar em cima do material. Lembrando, você daqui para frente vai ter que confrontar o que é licitação dispensável no 24 do que é inexigibilidade. Tranquilo? Leia o Rol de 31, estude muito o Rol e estude esse aqui. Eu posso dizer para você, categoricamente, que 90% das suas questões vão estar centralizadas entre o artigo 24 e o artigo 25. Nessa situação, terminamos aí os quatro tópicos da licitação, que não é muita coisa, é pouca coisa, mas a gente vai trabalhar muito em exercícios. Tudo de bom para você. Fica com Deus. Um abraço.